Moramos em uma pequena prisão, não temos autorização para sair. Eu não vejo alguns dos meus irmãos e irmãs há 15 ou 20 anos. Nossos cristãos estão indo embora, deixam Gaza. Não existe emprego, não existe dinheiro, nem mesmo uma vida digna. E assim que eles têm oportunidade de sair de Gaza, saem e não voltam mais. Desemprego, pobreza, falta de infraestruturas e escassez de eletricidade. Os habitantes da faixa de Gaza precisam lidar com grandes dificuldades e contradições diárias. Os cristãos que ficaram representam hoje 0,005% da população, um milhar e dois milhões de habitantes. A comunidade cristã é muito pequena e vulnerável. Na superfície as coisas não estão correndo mal, mas embaixo esconde-se a falta de esperança e o medo para o que acontecer no futuro. Todavia, prossegue a irmã Bridget, as pessoas aqui têm extrema resiliência, demonstrada pela variedade e quantidade de diferentes projetos levados avante a serviço da comunidade. Um exemplo é a própria Caritas, sede local da sede de Jerusalém presente em Gaza desde o ano 2000. A Caritas em Gaza tem principalmente projetos em âmbito médico. Temos muitas equipes móveis que trabalham na faixa inteira, cuidando de crianças doentes, mulheres grávidas ou idosos em muitos projetos. Também oferecemos ajuda psicossocial e atividades para crianças traumatizadas pela guerra. Inclusive, temos programas dirigidos às mulheres, para ensiná-las a se relacionarem com as crianças traumatizadas e na família. Também atua em âmbito social a Paróquia da Sagrada Família, onde trabalha como administradora do projeto, Aya, jovem formada em Engenharia Civil. Realizamos projetos para as pessoas pobres de Gaza, como painéis solares para as casas, para nos sentirmos normais. Em outro projeto, distribuímos chiquetes de refeição e bolsas de estudo para os estudantes, e vamos organizar muitos outros. Ou ainda a escola administrada pelas Irmãs do Rosário, ou a de fundada precisamente por uma palestina, Maria Fonsin. Seu instituto é um dos cinco institutos cristãos da cidade, um dos mais frequentados, graças ao bom nível, à variedade de matérias escolares ensinadas e ao clima de diálogo que se respira. Em Gaza, temos uma grande escola, do jardim de infância até a nona série. Com 988 crianças, na maioria muçulmanas, os cristãos são apenas 72. O relacionamento entre os alunos cristãos e aqueles muçulmanos é bom. Somos uma pequena comunidade, mas somos o sal da terra. O raporto entre os estudantes cristianos e musulmanos, somos uma pequena comunidade em Gaza, A comunidade cristã é como uma grande família. A visita às casas durante o período natalino, a oração nos campos para refugiados, as narrações das lembranças da infância através de algumas velhas fotografias. Em um dia a dia que não se rende à injustiça e ao mal presentes, mas continua a ter esperança. Sempre digo que a arma mais potente é o amor, e o amor de Jesus a ser difundido aqui. Espero que no ano que vem possamos ter uma vida melhor, e todo mundo tenha uma vida mais fácil. É a vida melhor, e todo mundo tenha sido mais fácil.